Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus! Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a missionária Maria Nunes e que nesta manhã de vitória você venha tomar posse do seu milagre. Não se esqueça de deixar o seu joinha e quero pedir para você, veja o anúncio do canal em nome de Jesus, porque é através do anúncio que gera a receita aqui no canal. Amém? Vamos estar orando por você e pela sua família em nome de Jesus e você já vai tomando posse do teu milagre. E quero falar para você, se você ouvir aí um barulho de alguma coisa, não ligue porque estou morando aqui no sítio e tem barulho de animal. Amém? Vamos estar orando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cubrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto no turno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola meu dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra, pisará o leão áspero e calcará, aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou também. Eu lhe valoei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, lhe valoei e glorificarei, dar-lhe abundância de dia e eu lhe mostrarei a minha salvação. Alas, Suriã da Candarabia, vamos estar orando agora em nome de Jesus pela tua vida e a quero falar pra você nesta manhã, Jeremias 33, 3, clamas a mim, respondentei, anunciatei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos clamar, soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos na tua presença, Senhor amado. Estamos em oração, clamando a ti, meu Deus, no quarto dia hoje, orando por esta família, Senhor. Aqui está este caderno de oração com vários nomes, pessoas, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor Jesus querido, que pediram oração pela cura, pela libertação, pela venda de terrenos, meu Deus e meu Pai. Tu és o Deus que faz coisas grandes, meu Deus e meu Pai. Nós acreditamos. Meu Senhor amado, vai de encontro cada vida, cada família. Senhor Jesus querido, são muitos nomes, meu Deus e meu Pai. Não dá para falar o nome de cada pessoa aqui, Senhor, porque são muitos nomes, meu Deus e meu Pai. E Tu és um Deus de já, um Deus que sabe, meu Deus e meu Pai, que conhece as nossas vidas e sabe, meu Senhor, a necessidade de cada um, Senhor. Essa pessoa que pediu, meu Deus e meu Pai, oração pela causa na justiça, vai de encontro, meu Deus e meu Pai. Oh, Jesus querido, neste momento, meu Senhor Jesus querido, esse meu irmão que está com a causa na justiça, meu Deus e meu Pai, o nosso irmão Edson que está com uma causa na justiça, meu Senhor. Vai de encontro neste momento, das a vitória. Tu és o Deus que das a vitória. Vai entrando na saúde dele, vai entrando na saúde da esposa dele, vai entrando na saúde da nossa irmã Maria do Carmo, Senhor. Vai entrando, meu Deus e meu Pai, vai repreendendo as dores no corpo. Vai entrando, meu Deus, na saúde da minha cunhada Lenô, Senhor. Vai repreendendo as dores no corpo, meu Deus e meu Pai. Vai repreendendo todas as dores no corpo da Tua filha. Vai de encontro a Anselia, Senhor. Entra com libertação, com transformação na vida daquela jovem. Vai de encontro a Elza, Senhor. Tu és o Deus de milagre. Eu não sei, meu Deus e meu Pai, o que foi o resultado dos exames dela, mas Tu sabe, Senhor. Vai de encontro aquela jovem, meu Deus e meu Pai. Repreende todas as dores, enfermidades na coluna, enfermidades nos ossos, dores no corpo. Em nome de Jesus, seja repreendida em nome de Jesus. Eu quero orar também, meu Deus e meu Pai, pela nossa irmã Socorro. Vai de encontro a Tua serva, meu Deus e meu Pai. Dá-se a vitória para a Tua filha. Dá-se a vitória para ela, Senhor. Repreende toda a enfermidade. Eu quero orar pela nossa irmã Elisângela, meu Deus. Visita ela neste momento. Repreende toda a enfermidade na vista dela, Senhor amado. Visita ela, Senhor. Visita o pastor Elias, meu Deus. Dá-se a vitória para esta família. Repreende agora todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, dá-se o livramento, meu Deus. Controla a pressão arterial do Teu servo, da Tua serva, meu Deus e meu Pai. Repreende essa diabetes. Em nome de Jesus, que seja controlada a diabetes. Em nome de Jesus, que seja controlada a pressão alta. Em nome de Jesus Cristo, que todo tipo de enfermidade seja repreendido e banido pelo poder que é do sangue de Jesus, meu Deus e meu Pai, vai de encontro também, meu Deus, a nossa irmã Elisabete, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, visita a Tua serva, Senhor. Visita, meu Deus e meu Pai, a vida dela do alto da cabeça às plantas dos pés. Em nome de Jesus Cristo, que seja repreendida agora todo espírito de enfermidade. Eu não sei, meu Deus e meu Pai, o que se passa com a Tua serva neste momento, meu Deus. Mas Tu sabe. Visita ela, meu Deus. Tu sonda ela. Tu conhece a vida dela e sabe do que ela precisa, meu Deus e meu Pai. Visita neste momento a Tua serva agora, meu Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, meu Deus, em favor da Tua filha. Vai repreender das enfermidades, meu Deus e meu Pai, para a glória do Teu nome santo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração. Eu quero apresentar, meu Deus e meu Pai, agora, meu Senhor amado. Oh, Jesus querido, a nossa irmã Luciane Aguires vai de encontro à Tua serva. Dá-se a vitória para a Tua serva, meu Deus e meu Pai. Dá-se a vitória para toda a sua família. Vai de encontro agora, neste momento, meu Deus e meu Pai, o pastor Berdã, Senhor, e toda a sua família. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, o Seu ministério na terra. Vem usar de uma forma especial, Senhor, de uma forma tremendamente, meu Deus e meu Pai. Porque grande é o ministério que Tu tem na vida dele, meu Senhor. Vai de encontro agora a nossa missionária Cláudia Saraiva, Senhor. Dá-se a vitória para a Tua serva, meu Deus e meu Pai. Usando cada vez mais em Tuas mãos. Vai de encontro, neste momento, meu Deus e meu Pai, agora, meu Senhor. Visita agora, neste momento, a Whitney Nunes, meu Senhor. Visita a sua filha, meu Deus. Dá-se a vitória, o livramento, a Tua proteção. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, Raquel. Vai de encontro, as suas filhas. Dá-se o Teu livramento, a Tua proteção. Quebra todo o laço. Joga por terra todo o espírito maligno. Joga por terra todo o laço de morte. Quebra todo o laço. Joga por terra agora e dá-se o Teu livramento na vida da Raquel e das Suas filhas. Meu Deus e meu Pai, vai de encontro agora, meu Senhor amado. Ó, meu Deus e meu Pai, o Seu companheiro também. Dá-se o Teu livramento e a Tua proteção. Vai de encontro agora, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Senhor amado. Vai de encontro a Rosiane, guarda, livra. Protege. Vai de encontro a Sua família. Cobre com o Teu manto sagrado, guardando, livrando e protegendo a Sua família. Meu Deus e meu Pai, abençoe de uma forma especial, Senhor, o Seu comércio. Abre as comportas dos céus. Dá-se o Teu livramento. Põe o Teu anjo na porta, meu Deus e meu Pai. Põe o Teu anjo para guardar, para livrar e proteger. Meu Deus, vai de encontro também a Regiane. Guarda, livre, protege de todo o perigo e de todo o mal. Deus, hoje, essa jovem vai fazer esse exame, meu Senhor. Esse exame, meu Deus e meu Pai, ali naquele lugar. Tu sabe que ela precisa dessa porta. Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Tu és o Deus que repreende, meu Deus e meu Pai, o demônio que fecha as portas. Tu tem a chave que abre todas elas. E nós acreditamos, nós confiamos, nós entramos nesse propósito em favor da família e cremos que todas as famílias vão ser abençoadas. É no nome de Jesus Cristo que essa jovem vai sair com chave de vitória, vai sair com posse de vitória. Vai de encontro Leandro, meu Deus, dez a vitória para ele, meu Senhor. Abençoe de uma forma especial. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, vai de encontro nesse momento, meu Deus e meu Paulo Adinaldo, o Senhor, vinha libertar, transformar. Repreende esse demônio que tem lutado para destruir a vida dele, para destruir a sua vida financeira, para destruir a sua vida familiar. Em nome de Jesus, demônio da destruição, caia por terra. Meu Deus e meu Pai, vai de encontro a Flavinha. Vai de encontro, meu Deus, toda a sua família. Vai de encontro, meu Deus, a Emily. Daz o livramento para aquela jovem. Em nome de Jesus, daz o teu livramento para a jovem. Emily, meu Senhor, Jesus de Nazareno. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, essa jovem. Daz o livramento, quebra os laços, corta as lãs e queima os carros no fogo. Daz o teu livramento para essa jovem. Meu Deus e meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Vai de encontro a Hilary Vitória. Vai de encontro a Emanuele. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, Eloá. Vai de encontro, meu Deus, o Heitor. Vai de encontro, Renato Davi, Senhor. Daz o teu livramento e a tua proteção. Meu Deus e meu Pai, cobre com teu manto sagrado essa família. Vai de encontro nesse momento, meu Deus e meu Pai. Ah, Jesus querido de Nazareno. Vai de encontro agora, meu Senhor, o Edilio. Vai de encontro a Ângela. Vai de encontro a Ezedek, Senhor. Daz o teu livramento e a tua proteção. Vai de encontro também, meu Deus e meu Pai, a Anancélia, meu Senhor. Vai de encontro a Zeline, meu Deus e meu Pai. Daz o teu livramento e a tua proteção. Meu Deus, liberta a Anancélia. Repreende esse espírito, meu Deus e meu Pai, maligno, Senhor, que tem lutado contra a vida dela, meu Deus e meu Pai. Lançando esses desejos, meu Deus, de morte contra a vida dela, Senhor Jesus. Esses pensamentos negativos. Em nome de Jesus, demãe das trevas, caia por terra pelo poder que é no sangue de Jesus. Vai saindo agora. Vai saindo agora, Satanás. Vai saindo agora, em nome de Jesus. Todas as obras, ao contrário, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Vai de encontro nesse momento, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, vai de encontro a Raquel, Senhor. Vai de encontro nesse momento, meu Deus e meu Pai. Ah, Jesus querido, o Geovane, meu Deus e meu Pai. Daz o livramento para ele, meu Senhor. Vai de encontro José Reis. Vai de encontro a família dele por completo, meu Senhor. Em nome de Jesus, traga de volta para a tua casa este homem. Liberta, transforma, meu Deus e meu Pai. Ah, Deus e Pai poderoso, tu és um Deus que chamou, Senhor. E eu creio que tu és um Deus que liberta e que transforma. Vai de encontro a comadre Natalina, meu Deus e meu Pai. Visita ela, liberta, transforma, meu Senhor. Senhor, faça uma obra na vida dela, uma obra de libertação, de transformação na vida dela e na vida da família dela. Oh, meu Deus e meu Pai, entra com salvação na vida dessa família por completo. Meu Deus e meu Pai, no teu sangue há poder. Visita nossas irmãs Elaine, meu Senhor. Visita, meu Deus e meu Pai José Ilson, meu Senhor. Visita, neste momento, liberta, transforma. Liberta e transforma este homem. Liberta e transforma, meu Deus e meu Pai, esta vida que precisa de uma libertação, que precisa de uma transformação. que precisa de um milagre. Meu Jesus de Nazareno, liberta agora. É no nome de Jesus toda obra de macumbaria que foi feita na bebida. Em nome de Jesus Cristo, toda obra de macumbaria que foi feita nas encruzilhadas para destruir esta família. Seja repreendida. Em nome de Jesus, vai caindo por terra. Vai caindo por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, demônio das trevas, sai em nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora todas as obras de macumbaria, de feitiçaria. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, repreende esta enfermidade maligna, meu Senhor amado, que a Elza está sentindo no seu corpo. Todas as dores no corpo. Em nome de Jesus, dores nos ossos. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora pelo poder e autoridade que é no sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, vai de contra agora também o Francisco, dando o livramento, a tua proteção, o livramento de acidente. Daz o teu livramento e a tua proteção, meu Senhor. Ele nesse trabalho, em nome de Jesus, seja repreendido. Em nome de Jesus, todo o mal. Em nome do Senhor Javá, meu Deus e meu Pai, daz o teu livramento, meu Senhor amado, para o teu filho, meu Senhor amado. Neste momento, eu quero te pedir, Senhor, em favor da Ozenis, Senhor, em favor do Luciano, meu Senhor amado, em favor da minha mãe Regina, meu Senhor. Daz o teu livramento, Senhor, para o Luan, para o Lucas. Daz o teu livramento, para o Levi. Em nome de Jesus, que esta família seja coberta debaixo do teu manto sagrado. Meu Deus, repreende essa diabetes maligna, meu Senhor. Ah, Jesus querido, que o Luciano, meu Deus, tem. Em nome de Jesus, que essa diabetes seja controlada. Em nome de Jesus, que essa pressão alta da Ozenis seja controlada. Em nome de Jesus, que essas enfermidades sejam controladas. Em nome de Jesus, meu Deus, entre nos ossos, meu Deus e meu Pai, da nossa irmã Regina, meu Senhor. Vai repreendendo toda a dor nas pernas. Em nome de Jesus, nos nervos. Em nome de Jesus Cristo, toda a dor nos ossos. Em nome de Jesus Cristo, para que ela possa continuar neste vigor. Em nome de Jesus Cristo, gratidão a ti, meu Deus, pelo grande livramento que tu deste para ela. É no nome de Jesus, muito obrigada pelo livramento que tu deste para a minha família, meu Senhor. Ah, Deus, muito obrigada, meu Deus e meu Pai, por tudo. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir uma bênção especial, que nesta tarde ou nesta manhã, que essa pessoa vai ouvir agora, vai de encontro essa pessoa, libertando, transformando, entrando aí na área que ela mais necessita. Se for na área da saúde, entra aí da saúde. Se for na área financeira, entra na vida financeira, enviando o mantimento para esta casa, enviando, meu Deus e meu Pai, o alimento, enviando o Senhor Jesus querido, a quantia que essa pessoa precisa para pagar suas contas, meu Deus e meu Pai. Ó Deus e Pai poderoso, esta pessoa está preocupada que o seu cartão vai vencer e ela não sabe como pagar, Senhor. Ah, na raçurianda candarábia, tu és o Deus da prosperidade, tu és o Deus que entra onde eu não posso entrar, tu és o Deus que entra, meu Deus e meu Pai, onde eu não posso entrar, meu Deus e meu Pai. Entra, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, entra, meu Deus e meu Pai, entra, meu Deus e meu Pai, aí, Senhor Jesus querido, aí, meu Deus, na vida desta pessoa, entra na vida desta pessoa aí, Senhor, na vida financeira, enviando, meu Deus e meu Pai, a quantia que essa pessoa precisa para pagar as suas contas. Essa mãe de família, meu Deus e meu Pai, que o seu filho está precisando, meu Deus e meu Pai, de uma roupa, de um calçado. Ah, meu Deus e meu Pai, que esta criança está precisando de algo e ela não tem como comprar, tu és o Deus da provisão. Alaba Calassurian da Candarabia, receba aí a provisão de Deus aí na tua casa, receba meu irmão, minha irmã, a provisão de Deus aí na tua casa, receba a provisão de Deus aí na tua geladeira, receba a provisão de Deus aí no teu armário, receba a provisão de Deus aí, para você comprar o teu gás, receba, receba, receba que é da parte do Senhor. Estou sentindo a presença do anjo de Deus aqui, e você vai sentir aí na Rassuricalabacalassuria. Você vai sentir também a presença do anjo de Deus aí, você vai sentir a presença do anjo de Deus aí, você pode sair orando aí dentro da tua casa, vai expulsando agora em nome de Jesus, vai saindo o devorador, vai saindo o migrador, vai saindo o cortador, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo, todos os espíritos malignos, toda legião de demônio, em nome de Jesus Cristo, Satanás, demônio do desânimo, que trouxe o desânimo para a vida desta mulher, ó, pega a tua bagagem agora e sai, pega a tua bagagem agora da vida desse homem e sai, em nome de Jesus Cristo, esse desânimo caia por terra e que esta vida venha receber o renovo do Espírito Santo agora na Rassuria, que esta vida venha ser restaurada, que esta vida venha ser restaurada pelo poder da palavra de Deus, a palavra de Deus diz, clamas a mim, respondente, ei, anda Rassuria, anda Candarábia, clama com fé busca com fé, porque Deus quer te dar vitória ainda este mês, Deus quer te dar vitória ainda este ano, Deus quer te dar vitória ainda este ano, essa porta que estava fechada Deus, ele vai abrir para você, ele vai abrir para você, porque ele tem a chave que abre porta, onde não tem porta, ei, a bênção vai chegar até você, não deixa a bênção ir embora, ei, receba, receba aí a tua vitória, Deus vai enviar a bênção até você, ei, não tenha dúvida que é Deus que está mandando a bênção para você, não deixe o inimigo roubar, ele vai querer roubar, colocar dúvidas sobre você, mas a bênção que vai chegar até a tua porta, foi Deus que enviou um Davasté, Hanai, Labacalacalassurian da Candarábia, tome posse aí do teu milagre, tome posse do teu milagre financeiro, tome posse do teu milagre espiritual, tome posse aí do teu milagre conjugal, Deus está entrando, Deus está entrando para trazer mudança aí dentro da tua casa, esse espírito de contenda, ele vai cair por terra, porque o maior é Deus, o maior é o que te escolheu, o maior é o que te chamou, o maior é o que te formou no ventre da tua mãe e disse assim, eu tenho uma obra com ele, eu tenho uma obra com ela, eu tenho um chamado com ele, eu tenho um chamado com ela, ei, Deus quer que você se levante, se levante e comece a cantar, tem coisas boas chegando, tem coisas boas chegando, tem coisas boas chegando para você, ainda esteando, Alacalassuria, olha aí mulher de Deus, olha aí homem de Deus, coisas boas de Deus chegando para você, na tua vida, só agradeça, só agradeça, porque foi Deus que enviou, foi Deus que enviou para você, não foi inimigo não, Alacalassuria da Candarábia, e se foi o inimigo, é porque Deus mandou, se foi o teu inimigo, é porque Deus ordenou que o teu inimigo te abençoasse, ei, se foi o inimigo que foi levar aí, aquela pessoa que não gosta de você, foi porque Deus ordenou o anjo dele, falou, olha, você vai ter que abençoar a minha serva, você vai ter que abençoar o meu servo, e o nosso inimigo tem que ouvir a voz do Espírito Santo, Alacalassuria, o nosso inimigo tem que ouvir a voz do Espírito Santo, o nosso inimigo tem que ouvir a voz de Deus e obedecer, então se o teu inimigo bate na tua porta, ei, ei José, ei Maria, aqui, aqui estou trazendo essa quantia, estou trazendo essa bênção para você, foi porque Deus o mandou, foi porque Deus o enviou, foi porque Deus o mandou, então receba e não temas, porque Deus enviou, Deus mandou, e Deus se responsabiliza pela tua vitória, Deus se responsabiliza por essa bênção que ele tem para você, Alacalassuria, Alacalassuria, Nesta manhã, nesta tarde, neste dia de hoje que você está ouvindo, esta oração tome posse, porque Deus está abradando, está dizendo, hoje eu entrego a vitória para minha filha, hoje eu entrego a cura para o meu filho, hoje esse problema na justiça está sendo resolvida, é só você tomar posse do seu milagre, é só você tomar posse da sua vitória, ei, tira a dúvida, porque a dúvida não é de Deus, ei, este será que você tem aí na sua vida, tem atrapalhado o teu ministério, este será tem atrapalhado os projetos de Deus na sua vida, porque você coloca algo aí, você diz, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que é dessa vez que eu vou conseguir a minha vitória? Será que é dessa vez que Deus diz, ei mulher, ei homem, o tempo não é teu, a hora não é tua, o tempo é meu, a hora é minha, e eu vou te exaltar no meu tempo, na minha hora, Alacalassuria, eu vou te tirar desse deserto, eu vou te tirar desta prova, é na minha hora, é no meu tempo, não é no teu tempo e nem na tua hora, o tempo de você cantar vai chegar, o tempo de você se levantar, o tempo de você dizer, só o Senhor é Deus na minha vida, vai chegar o tempo da cura, aí dentro da tua casa, o tempo da cura do teu filho, da tua filha, vai chegar o tempo da tua cura, vai chegar o tempo do teu casamento restaurado, já chegou, receba a restauração, receba a cura, receba o milagre, receba a libertação da parte do Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está esse pedido de oração, Senhor, pessoas que pedem, meu Deus e meu Pai, providência, pessoas que pedem a casa própria, pessoas que pedem, meu Deus e meu Pai, assim a providência, meu Deus, na causa, na justiça, e tu falaste que vai resolver, Senhor, que vai assinar esses papéis na hora certa, para este irmão, Senhor, que está orando, que está pedindo, na hora certa, no momento certo, olha aí o teu servo Edson, olha aí, meu Deus e meu Pai, a tua serva Cristiane, Senhor, olha aí a tua serva, meu Deus e meu Pai, que está precisando desta bênção financeira, ela diz que está passando por muitas humilhações, mas a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados, e tu vai exaltar a tua serva, no momento certo, tu vai entregar essa chave na mão dela, ah, tome posse do teu milagre aí, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Deus e meu Pai, olha aí, Senhor amado, para o teu servo, Senhor, para a tua serva, vai de encontro agora, neste momento, meu Deus e meu Pai, ah, Senhor, o Tarso, meu Deus e meu Pai, repreende esta enfermidade, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de milagre na vida do Tarso, Senhor, tu és o Deus de milagre na vida da Sofia, tu és o Deus de milagre na vida, meu Deus e meu Pai, do Miguel, tu és o Deus de milagre, meu Deus e meu Pai, na vida, meu Deus e meu Pai, ó Jesus querido do Mateus, tu és o Deus de milagre na vida do Isaac, tu és o Deus de milagre, meu Deus e meu Pai, na vida dessas pessoas que estão enfermas, meu Deus, visita neste momento, meu Senhor, a nossa irmã Nayara, visita neste momento também, meu Deus e meu Pai, a nossa irmã Islane, Senhor e seu esposo, entre com libertação e transformação, vai desfazendo as obras de bruxaria, de macumbaria, vai desfazendo, meu Deus, as obras que foram feitas para a destruição desta família, em nome de Jesus Cristo, visita agora neste momento de oração, meu Deus e meu Pai, cada membro deste canal, visita neste momento, meu Senhor amado, vai abençoando de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo, traz a cura, traz o milagre, meu Deus e meu Pai, abençoe, meu Deus e meu Pai, cada um desses meus amados, minhas amadas que me seguem aqui, Senhor, porque se eu estou aqui, meu Deus e meu Pai, primeiramente foi Tu que me colocou aqui, Senhor, e em segundo lugar, meu Deus e meu Pai, são os apoiadores que estão aqui comigo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que estão ouvindo esta oração, é no nome de Jesus Cristo, toma posse do Teu milagre, em nome de Jesus Cristo, toma posse da Tua vitória aí, meu amado, minha amada, é no nome de Jesus Cristo, Deus está ordenando anjos ao Teu redor, anjos para Te proteger, Deus está te dando livramento de infarto, Deus está te dando livramento aí de infarto, mulher, Deus está te dando livramento aí, homem, Deus está te livrando de um infarto fulminante, tome posse aí do Teu milagre, por esses dias você sentiu a sua mão adormecer, por esses dias você sentiu o seu corpo todo adormecer e você falou, meu Deus, é desta vez eu não vou mais conseguir me levantar, mas Deus diz que você vai conseguir, que Dele te deu livramento, toma posse aí do Teu milagre, você sentiu a sua língua adormecer, toma posse do Teu livramento, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Senhor, eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, vai de encontro agora, meu Senhor Jesus querido, cada um dos meus amados irmãos que for ouvir esta oração, cada um deles, que eles venham ser abençoados, que eles venham ser protegidos por Ti, meu Senhor amado, abençoe de uma forma especial, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, ah Senhor Jesus querido, vai de encontro agora, meu Senhor, os hospitais, vai de encontro a essas pessoas, oh meu Deus, essa pessoa que já foi desenganada, Senhor, que o médico falou, ei, você não tem mais cura, o câncer já comeu o seu intestino, você não tem mais cura, o câncer já tomou conta do teu sangue, você não tem mais cura, meu Deus e esta pessoa, Senhor, está triste, meu Deus, porque está só esperando a sua hora, vai de encontro a essa pessoa, Senhor, leva o alívio para essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro o aidético, vai de encontro, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que foi desenganada, Senhor, ah meu Deus e meu Pai, que está ali, meu Deus, esperando só o seu momento de partir, vai de encontro também, meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Senhor amado, oh Jesus querido, essa pessoa, meu Deus e meu Pai, que está com tuberculose, vai curando, vai libertando, vai transformando, tu és o Deus que cura, que liberta, essa pessoa, meu Deus e meu Pai, que está com o seu pulmão comprometido, meu Senhor amado, vai de encontro agora, em nome de Jesus, meu Deus, seja Senhor, por cirurgião da menina Sofia, meu Deus e meu Pai, meu Deus, tu és o médico dos médicos, meu Deus, vai de encontro, meu Deus, aquela criança, vai de encontro a Carla ou Caio, vai de encontro agora, em nome de Jesus, meu Deus, essa família que está sofrendo, porque o seu filho está internado, a sua filha está internada, esse pai que está sofrendo, Senhor, essa mãe que está sofrendo, esse filho que está sofrendo, porque está vendo que a sua mãe, Senhor, não vai mais se levantar, que o seu pai não vai mais se levantar, porque o médico falou que não tem mais jeito, Senhor, e tu és a solução para as causas impossíveis, vai de encontro agora, esta mãe, esta família, meu Deus, vai de encontro a essa família, meu Senhor, que está com esse parente internado, meu Deus, na casa de recuperação, Senhor, esperando que essa pessoa, Senhor, venha receber uma recuperação, meu Deus, mas a tua palavra diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, essa pessoa pode ter uma ajuda médica, meu Deus, e meu Pai, mas se não for da tua permissão, meu Deus, essa pessoa não recebe a libertação, se essa pessoa, Senhor, também não der o primeiro passo, Senhor, Deus, entra no coração dessa pessoa, ajuda essa pessoa a se esforçar, ajuda essa pessoa a se esforçar, Senhor, para receber a libertação do cigarro, para receber a libertação das drogas, para receber a libertação da bebida, em nome de Jesus, demônio do vício, sai dessa pessoa, sai de dentro da casa dessa pessoa, em nome de Jesus, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã, entra no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e começa a falar com Deus, entrega a tua família aí nas mãos de Deus, porque Deus vai bradar, Deus tem grandes mudanças, ainda este ano, para fazer dentro da tua casa, Deus tem libertação para levar para a tua família, Deus, Ele quer mudança aí dentro da tua casa, mas depende de você, depende de você, minha amada, depende, não só depende de você, depende do teu filho, depende da tua filha, depende também do teu esposo, cada um tem que, tem que se doar, cada um tem que descer na presença de Deus, muitas vezes você diz, Deus, será que a minha oração não está chegando até o céu? Deus diz assim para você, ei mulher, eu tenho ouvido as tuas orações, eu tenho ouvido as tuas orações e tenho enxugado as tuas lágrimas, você diz, meu Deus, quanto mais eu oro, mais a minha filha se tranca, a minha filha está se trancando, Senhor, cada vez mais, ei, Deus está libertando, Deus vai libertar a tua filha dessa depressão maligna, esse demônio do pânico, do medo, que muitas vezes, a tua filha tem vontade de tirar a sua própria vida, muitas vezes o inimigo lança na cabeça da tua filha, ei, se lança, vai lá para a ponte, se lança de lá, ei, Deus está dizendo para você, vigiar, Deus diz assim, vigia, ora e vigia, ei, vigia, vigia e orai, porque o inimigo está tentando tirar a vida do teu próprio filho aí, da tua própria filha, dentro da tua própria casa, o sangue de Jesus tem poder, todos arrepios, o maligno, o demônio das trevas, o demônio da morte, sai da minha casa, sai do meio da minha família, sai do meio da família dessa minha irmã, em nome de Jesus, eu não sei aonde é, eu não sei em que família é, mas Deus quer repreender esse espírito maligno, sai, vai queimando agora Jesus, vai queimando esse demônio das trevas, em nome de Jesus, está sendo repreendido agora o espírito da morte, demônio da morte está sendo repreendido, sai da minha casa, sai da casa dessa minha irmã, sai em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a minha casa, a casa dessas minhas irmãs, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, vai de encontro agora, as irmãs do grupo Mulheres de Oração, cada uma delas, vai de encontro às tuas servas, os pedidos de oração, que estão todas aqui nesse caderno de oração, vai de encontro também, meu Deus e meus pais e irmãs, meu Deus e meu Pai, ali do grupo, meu Deus, de louvores que tem orado, louvores de oração, em nome de Jesus Cristo, toma posse do teu milagre, minhas amadas, meus amados, em nome de Jesus, recebe nesta hora, meu Senhor, a minha oração, a oração dessa minha irmã, é no nome do Todo-Poderoso que nós oramos, que nós entregamos a nossa oração em tuas mãos, ó Espírito Santo da verdade, quebra os laços, corta as lanças e queima os carros no fogo, anda, rassurianda candarábia, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, tu vai ser exaltado na terra e eu digo para ti, ei, a minha glória eu não dou para homens, de forma nenhuma, a minha glória é minha, anda, rassurianda candarábia, tome posse aí do teu milagre, em nome de Jesus, meu Deus, vai de encontro cada um dos meus irmãos, visita também, neste momento, meu Deus e meu Pai, as missionárias que estão fazendo a tua obra nesta hora, em nome de Jesus Cristo, visita a nossa irmã Cristina, visita, meu Deus e meu Pai, nossa irmã Bia Pontes, e a nossa irmã Eva Iris, em nome do Senhor Javá, tome posse do teu milagre e da tua vitória, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.